Música Meus irmãos vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor Hoje estaremos ouvindo o pastor Marcos Por gentileza, toda liberdade Sempre o prazer de ser conosco Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Abra sua Bíblia, livro de Jó 42 Para quem não nos conhece Meu nome é Marcos Rogério A gente mora ali em Acanga Pastor David que está conosco Casado com a Ivani, aquela mulher linda lá de verde Três filhos, a Rafaela, o Isaac e a Rebeca Jó 42 Quem encontrou diz eu amo Jesus Quem não encontrou diz eu também Tem gente procurando 42, 2 Glória a Deus Estou muito feliz de estar aqui Está escrito assim Bem sei eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Versículo 10 E o Senhor virou o cativeiro de Jó Quando ele orava pelos seus amigos E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro E tudo quanto Dantes possuía Amém? Queridos O livro de Jó É um livro que vai descortinar Algumas coisas que não acontecem em outro livro Vai mostrar Uma conversa Do Senhor Com Satanás Acerca de um servo seu E começa assim o livro Havia na cidade de Uz um homem Que era muito rico E Jó Ele era abastado Em todas as áreas De sua vida E o diabo Quando via Essa ação de Deus Para com Jó E a ação de Jó Para com Deus Aquilo incomodava E o diabo Armou N laços Na vida de Jó Em determinado momento O Senhor vai falar assim Que Jó é reto Jó é Íntegro E parece uma redundância Não é esse íntegro Porque reto já é íntegro Mas o íntegro É de integral Que ele era um homem Inteiro Que no original É teleios Que é a mesma palavra Para perfeito Quando ele diz Para Abraão Então o diabo Ele armava laço E diz assim Jó se desviava Do mal E um belo dia Porque o diabo Não consegue aqui Aí ele aproveita Uma carona E ele entra E o Senhor Quem fala Diz assim Viste O meu servo Jó Ele diz Mas o Senhor O abençoa Em tudo o que faz E o Senhor Diz assim Então vai lá E toca Mas só não toca Na alma E o diabo Atinge Cinco Áreas Da vida De Jó Ele vem Numa velocidade Tão grande Que eu não sei Com quantos Ou qual demônio Fez aquilo Que eu acho Que ele deve ter Condencorado Esse demônio Com a Grã Cruz Da maldade Uma medalha Porque ele veio Numa velocidade E tirou Mexeu Nas finanças De Jó As ovelhas Foram queimadas Repita Queimada As 500 Jumentas E eram Jumentas Brancas Que só os Magnatas Tinham Os camelos 3 mil Camelos Ele era Dono Da maior Frota De ônibus Da época Era O veículo Foi roubado E aí sim E o interessante Que não é Hoje Não Jó deve ter Acordado Aquela manhã Como Normal Deve ter dado Um beijo Na esposa Deve ter dado Um beijo No filho Porque Jó Não era Um pai Ausente Ele era Um pai Presente Senão O próprio Deus Não daria Testemunho De Jó Deve ter dado Um beijo Nos filhos Um abraço E os filhos Falar Bença meu pai E ele dizer Deus te abençoe Tomou o seu café Da manhã E foi Para o seu escritório De repente As notícias Começam a chegar Jó Levaram as ovelhas Os salbeus Vieram em bando Matou todo mundo Só eu Sobrei Para contar a história Jó Os camelos Jó As ovelhas Jó As jumentas Os bois Jó Fogo do céu Veio Bateu nos quatro Cantos da casa Matou teus dez Filhos Só eu Sobrei Para contar a história Escute O diabo atinge As finanças E sequencial Atinge os filhos Quando Jó Ouve Aquela palavra Ele diz assim No sair do ventre Da minha mãe No eu voltarei Para lá O senhor Deu O senhor Tomou O diabo Não se dá Por satisfeito E Deus diz assim Para ele Viste meu servo Jó Tu incitaste Ele sem Causa E ele continua Fiel E ele diz Mas o homem Pela sua saúde Pele por pele Ele vai dar a sua vida Deus diz Toca E o diabo Vem atingir A terceira área Já atingiu As finanças Já atingiu Os filhos E vem atingir A saúde Diz que a doença De Jó Era uma espécie De De câncer Chegou a tirar A castilagem Do nariz Ele perdeu Essa sensibilidade Dava para sentir O seu cheiro A distância A ponto De ele ficar Nas cinzas Os amigos Vêm visitar E diz que eles Ficam em jejum Sete dias Inclusive De palavras Sem falar Uma palavra Mas a tradição Da época Dizia que se jejuar Sete dias Se a pessoa Não fosse No oitavo É porque ela Estava pecado Aí os amigos Falam assim Confessa Teu pecado Jó Deve ser Que você adulterou Você deve ter Colocado os olhos Na mulher De alguém Você sabe Por que Que seus filhos Morreram Jó disse Eu não sei Você sabe Por que Que você Perdeu as finanças Ele diz Eu não sei Você sabe Por que Que você está Com essa doença Eu não sei Você não sabe De nada Só sei De uma coisa Eu sei Que o meu Redentor Ele vive E que ele Vai se levantar Em meu favor Aí ele toca Na área Da relação Com os amigos Falta a quinta área O casamento Aí a esposa Diz assim Amaldiçoa o teu Deus E morre Isso é na tradução Nossa No original Ela não diz Amaldiçoa Ela não diz Kalau Elohim Vamut Ela diz Barak Elohim Vamut De uma forma Ironizada Ela diz Abençoa teu Deus E morre E ele diz Tu falas Como uma louca Acaso Receberia O bem De Deus E não Receberia O mal Também E a queixa De Jó Não era Por causa De coisa Querido Ele não perdeu Coisa Ele perdeu Pessoas Qual é a área Que o diabo Tinha atacado A sua vida E aí fica a pergunta Por que o diabo Atacou assim Com a área de Jó O diabo Não queria os filhos De Jó O diabo Não queria o casamento De Jó O diabo Não queria As finanças De Jó Quando ele vai Roubar as finanças Só tem uma coisa Que o diabo Não roubou lá Que foi as ovelhas Elas foram Queimadas Porque era com ovelha Que se falava com Deus A pessoa levava a ovelha No altar Oferecia um sacrifício E o Senhor Responde no altar Quando o diabo Viu Jó Falando com Deus Ele diz Não quero ninguém Falando com Deus O diabo Quer tirar as ovelhas Do seu coração Para você não falar Com Deus E aí ele vai Atingir seu casamento E aí ele vai Atingir as suas finanças E aí ele vai Atingir os seus Filhos E aí ele vai Atingir a sua saúde E aí ele vai Atingir a sua Relação A sua comunhão Com seus irmãos Porque ele não Quer você Falando com Deus E aí você fica Com o emocional Abalado Por isso que o diabo Não quer você Orando Quando eu prego Quando eu prego Aqui eu só Atinjo você É porque Está filmando Mas quando eu Dobro o joelho Eu alcanço A África Eu alcanço O Afeganistão Eu alcanço A Bahia Eu alcanço O Sul Porque em oração Eu toco o mundo Através da Através da oração O diabo não quer você Orando O diabo queria o sacerdócio De Jó Porque ele sabe Que casa Que tem sacerdócio Ele não toca Ele ia na casa Da esquerda Ele ia na casa Da direita Mas quando chegava Na casa De Jó Aí eu não entro Porque tem sacerdote Aí tem homem Que levanta Um altar Para Deus Para Deus De Jó De Jó